Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo através da RedeTV e também via Facebook e YouTube da Caixa da RedeTV. Está no ar o sorteio desta noite da Mega Sena. É o concurso 2.221 que nesta noite tem prêmio estimado de 2 milhões de reais. A Mega Sena é o grande clássico das loterias caixa. Você já ganha prêmios acertando 4, 5 e 6 números. É claro que para levar o prêmio estimado nesta noite de 2 milhões de reais você tem que acertar as 6 dezenas. Senão o prêmio vai acumular e ficar ainda maior para o próximo concurso. O nosso globo número 1 aqui já está preparado para o sorteio desta noite. O suporte contém 60 bolas numeradas de 0 a 60 e dele sortearemos 6 números. E para validar cada passo do nosso sorteio eu conto aqui com a presença de dois auditores populares. A Selma Serrano e o Tadeu Torres. Sejam bem-vindos, obrigada pela presença. Eles já acompanharam de perto todos os procedimentos prévios, carregamento do suporte do nosso globo e agora vão validar também cada passo do nosso sorteio. Então está tudo pronto, você está preparado? Vamos começar. As bolas estão posicionadas. Valendo! Bolas sendo misturadas aqui no nosso globo número 1. Vamos sortear 6 números da Mega Sena. Já vem o primeiro número chegando, é bola 23. Bola 23. Mega Sena nesta noite, concurso 2.221. Já vem aí a próxima bola, bola 34. Nesta noite, prêmio estimado de 2 milhões de reais. É bastante dinheiro. Já pensou o que dá para fazer com toda esta grana? Vem aí mais um número sorteado. É 45. 45. Aposte nas loterias caixa. Acredite na sorte. Vem aí mais um número. É 57. Você pode apostar em uma lotérica próximo da sua casa ou ainda em loteriasonline.caixa.gov.br. Mais um número da Mega Sena chegando. É 05. Falta só mais um número para fecharmos o nosso sorteio. Será que é o seu número da sorte? Vem aí nosso último número da noite. Bola 56. 50 e 6. Sorteio realizado. Vamos conferir os números. São eles. 23. 34. 45. 57. 05. E 56. Os senhores auditores confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Sorteio realizado e validado pelos nossos auditores? Daqui a pouquinho você pode acompanhar todos os detalhes. Tivemos apostas vencedoras direto no site oficial da Caixa. E a partir de agora você pode acompanhar os demais sorteios da noite das loterias caixa online através do Facebook, YouTube e da Caixa da Rede TV. Uma ótima noite para você. Até mais. E a partir de agora você pode acompanhar os detalhes do Facebook, YouTube e da Caixa da Rede TV. E a partir de agora você pode acompanhar os detalhes do Facebook, YouTube e da Caixa da Rede TV. E a partir de agora você pode acompanhar os detalhes do Facebook, YouTube e da Caixa da Rede TV.